O Tomás vai estudar para os testes neste fim de semana. Vai passar um quinto do fim de semana a estudar. Que fração do fim de semana dedicará a cada uma, a cada uma das quatro disciplinas, se passar a mesma quantidade de tempo a estudar para cada uma delas? O tempo total que vai passar a estudar é um quinto do fim de semana. Tem de dividir esse tempo em quatro partes iguais. E vai dedicar esse tempo a cada disciplina. Então, ele vai dividir isto por 4. Agora, já sabemos que dividir por um número é a mesma coisa que multiplicar pelo seu inverso. Vocês poderão perguntar, qual é o inverso de 4? Basta que não se esqueçam de que 4 é o mesmo que 4 sobre 1. Assim, um quinto a dividir por 4 sobre 1 é o mesmo que um quinto vezes um quarto. E podemos também ver isto como um quarto de um quinto. Ou um quinto de um quarto. É a mesma coisa. Aqui, multiplicamos os numeradores e obtemos 1. Depois, multiplicamos os denominadores. 4 vezes 5, que é 20. E assim, ficamos a saber que um vinteavos do fim de semana será dedicado a cada disciplina. Agora, pensemos nisto em termos visuais. Imaginemos que isto é todo o seu fim de semana. Já o dividi em 5 partes iguais. Já sabemos que o Tomás passará ao todo um quinto do seu fim de semana a estudar. Este quinto representa o tempo total do fim de semana dedicado ao estudo. Agora, temos de dividir isto em 4 partes iguais. Vamos a isso? Tem 4 disciplinas e vai dedicar o mesmo tempo a cada uma delas. Portanto, dividimos isto em 4 partes iguais. Quanto tempo dedica ele a cada disciplina? O tempo dedicado a cada disciplina corresponde a este quadradinho que estou aqui a pintar de amarelo. E a quanto é que isso equivale? Bom, é uma das... Quantas partes iguais é esta tem o fim de semana? Já temos aqui a grelha. Já tínhamos 5 linhas e agora temos 4 colunas. Então, 5 linhas vezes 4 colunas equivalem a 20 partes iguais. 20 partes iguais. Mais uma vez, se pensarmos nisto em termos visuais, vemos que dedicou 1 vinteavos do fim de semana a cada uma das 4 disciplinas. Se aplicarmos isso às 4 disciplinas, constatamos que passará 1 quinto do fim de semana a estudar. Mas, já respondemos à pergunta que nos foi feita, dedicará 1 vinteavos do fim de semana a cada disciplina. E aí E aí E aí